Peraí, você ainda não é um inscrito aqui no canal? Então vai lá agora e clica no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações Porque o sininho é muito importante, mas vai agora, 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 haha, já foi? Então bora pro vídeo! Ah não, campainha essa hora, será que é reclamação de vizinho? Nossa, se for vizinho reclamando, eles são muito chatos, né? Meu Deus! Olá, Sofia, uma mulher e uma menina Será que é vendedora de avon? Vem vender produto pra minha linda pele? Ah, eu acho que deve ser pra vender creme pros seus longos cabelos, né? O povo chato! O que é? Nossa, pai, cadê a educação? Você nem sabe o que elas querem? Elas querem vender produto pro meu cabelo, só pra me provocar Quem falou isso foi eu! Ai, quer saber? Esquece esse negócio de produto no cabelo Tá, o que elas querem, então? Você já perguntou? Ainda não Sofia! O que é isso? Já que eu faço um abraço, me dá um abraço também Ai, vai pra lá, você tá suado Ué, eu pensei que era coisa de abraço, festa aqui É que faz muito tempo que eu tô esperando pra ver minha irmã Quê? Quê? Mas peraí, quando que eu tive uma filha que eu não lembro mais? Não, eu sou irmã da Sofia, só que por parte de mãe, não por parte de pai Nota-se Nota-se o que? Pai, para Tá, então você é minha irmã só por parte de mãe, né? Sim, não por parte de pai Sim, não por parte de pai Nota-se Acabei não tinha condições de criar as duas, acabei ficando somente com a Nora Bruxa O que? Não, eu disse poxa Hum, entendi outra coisa É, entendi errado Sofia Então quer dizer que você agora tem uma irmã? Atenção, aí está sendo o quarto que eu tô dormindo por enquanto, sabe? Aí é que tem as minhas roupas Ah é? Deixa eu ver alguma Tá É, ó, por exemplo Essa jaqueta É minha favorita Sério É, ela realmente é muito bonita Será que ela cabe em mim? Ah, sei lá Talvez Então você é o pai da Sofia? É É o peão que tanto a minha irmã falava Isso O peão bravo e forte que montava nos touros e levava os cabritos em cada braço Era eu mesmo Não foi isso que ela falava, não Mesmo? E o que ela falava de mim, então? Ah, e ela falava que você foi a pior coisa que apareceu na vida dela Ah é? Eu digo mesmo Sofia! Desce aqui! E aí? O quarto? Sim Ah, tá Ó, sinta-se em casa, tá bom? Tá bom Ai, sério Eu tô muito, 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 muito feliz de ter você como irmã Sério, eu pedi tanto, tanto, tanto pra ter o meu irmão Eu também E eu também tô muito feliz por ter tudo que você tem Ahn... Tá Eu já volto Tá bom Ah, o que que você pensa que é? Chega aqui na minha casa querendo me ofender? Ah, eu devia falar muito mais, você merece ouvir muito mais Ah, é? Então fala Mais? Não pare de discutir Vocês tinham que estar felizes por mim Eu encontrei a minha irmã Se vocês não estão felizes ou tem desavenças do passado Se resolvam depois, não agora e nem aqui, né? Sofia, essa mulher faltou com respeito Ela falou que meu apelido é bigode na testa O que sua mãe me chamava assim, sabia? Ah, tinha apelidos piores, viu? Não era só isso, não É Pai, vem aqui conversar comigo um pouco Vem aqui Vou mesmo Pai, vamos deixar essas coisas do passado Essas brigas do passado Do passado Vamos aproveitar o agora, né? O presente Vamos aproveitar essa nova parte da minha família Que eu não conhecia ainda Sofia, você é muito tonta Você é muito nova, não sabe nada da vida Ó, Sofia Quando chega a parente assim em casa É porque eles querem alguma coisa Você acha que elas vieram por causa dos meus longos cabelos? Ou provavelmente elas vieram vender avão mesmo Ai, que bom, pai Esquece esse negócio Mas vamos dar uma chance pra elas Principalmente pra minha irmã, né? É Eu sou, Sofia A blusa ficou certinha em mim Obrigada pelo presente Que presente? Eu não te dei presente nenhum Deu sim Quando você falou que a casa também era minha Então tudo é meu Inclusive a blusinha Tira Essa blusinha minha Agora Eu tô mandando E se eu não quiser? Aí eu tenho certeza que a blusa ficou bem mais bonita em mim do que você Sabe o que fica mais bonito em você do que em mim? O quê? Isso aqui Tira Foi ela que começou? Nada a ver Você disse que a blusa era minha Agora assume Que? Eu nunca, nunca disse isso Disse sim Chega Chega de briga aqui na minha casa As duas vêm pra cá agora Vem O que vocês têm na cabeça? Vocês são duas irmãs Vocês têm um laço muito forte de família É algo que vai levar pro resto da vida Entendeu? Então, ó Vocês duas fazem as pazes agora Ou vão ficar de castigo O que foi? Ela tá fazendo careta atrás de mim, não tá? Como você sabe? Porque tem um espelho ali Tonta As duas agora Se abracem E fazem as pazes Agora Vixe Tô vendo que esses dias vai pegar fogo aqui em casa Bom dia, meninas Vocês não vão dizer bom dia pra mim, não? Olha, não tem nada de bom dia aqui, não Não, viu? Ah, é? Então, mal dia pra você Tá melhor assim? Ai, pai Não vai na onda dela, não Deixa essa menina pra lá Sofia Essa parte da família da sua mãe Só vem gente em creiqueira Primeiro era aquele menino lá O Marcelo, seu primo Aquele era terrível E agora essa daí Que é 80% ódio E 20% mal humor Ainda bem que eu sou bem humorado, né? Olha, não foi isso que falaram de você, não, viu? É? Então o que eles disseram de mim? Nada Ai, não gosto de vir nessa casa, viu? Tô uma energia tão ruim nesse lugar Ai, eu falei e eu sabia Essa casa só tem energia ruim Olha isso, gente Nossa, que cara de enterro Pois é Chegou a madrinha do velório agora Ai, mal humorado Meninas No meio do caminho Eu ouvi uma sorveteria Vamos? Não Como não? Vamos pra lá logo Porque aí pelo menos melhora essas caras aí E me deixa em paz aqui em casa Vai, vamos? E aí meninas Que sabor que vocês vão escolher? Gelo Ai, credo Sofia E você, Elane? Eu de lama Pra sujar a cara de certas pessoas Ai, gente Para com isso, né? Pode parar com essa cara E volta a amizade, hein? Por favor Nossa Que paz de ficar aqui sozinho Enquanto elas estão na sorveteria Eu vou dormir um pouco Quando elas forem no clube Eu vou dormir mais um pouco Ainda bem que aquela menina não é minha filha Senão eu ia ficar doida Aquilo é um castigo Nossa, eu não sabia que você gostava de morango Mas eu não gosto E por que que pegou? Porque eu descobri Que ela gosta de sorvete de morango Então quer dizer Que você quer tudo que é meu Só pra me irritar? É, é só pra te contrariar, irmãzinha Ai, gente Vamos parar com essa palhaçada, hein? Vocês podem fazer as pazes, viu? Não, mas Pelo menos o sorvete é gelado, né? Daí dá pra esfriar a cabeça De certas pessoas esquentadinhas Muito chata Você deveria ir embora Eu não acredito que você é minha irmã Eu não sei como eu não aguento você ainda Muito chata Meu Deus Chata, 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 chata Ai Nossa Isso foi tudo um pesadelo Sonhei que ela estava maltratando a minha filha E quando sonha assim É porque alguma coisa vai acontecer Como dizia minha vozinha Santa Genipara Calambusca Lambisca Quando você sonha com alguma coisa ruim É porque algo ruim tá pra vir Eu acho que é melhor eu ir lá no clube Pra salvar a minha filha Ainda mais com esse povo que eu não sei quem é Parece que é tudo doido Ai, gente Não tem nada pra fazer nesse clube Eu já vi milhares de vezes Ah, mas fica tranquila Eu achei uma coisa bem legal pra gente fazer Ah, vocês não estão pensando em entrar na piscina com esse tempo, né? Lógico que não Tá muito frio Também tá tarde É, e a gente nem trouxe roupa de banho Ah, então vocês não querem brincar? Inventar alguma coisa pra fazer? Ah, antes eu preciso te falar uma coisa em particular Não sei Tia, eu acho que a Sofia não gosta de mim Só que agora eu vou dar um motivo pra ela não gostar de mim Você não tá pensando em fazer nada com ela não, né, Lauren? Ela é sua irmã Não, fica tranquila A gente só vai lá na piscina conversar uma coisa Tá Sofia, você acha que a água tá quente essa hora? Sei lá, deve estar frio Ah, acho que não Vamos lá ver Será que essa água tá gelada? Não sei Deixa eu botar o pé Ai, tá bem gelada, né? Sofia, será que essa água tá boa hoje pra nadar? Ai, eu não sei Eu não gosto de nadar na piscina Sério É, mas o que é aquilo ali? O quê? Olha Olha o que você fez com a sua irmã Você é doida Sofia, vem cá Sofia, vem cá Sofia Vem cá, Sofia Vem cá, Sofia, vem Vem cá Vem, Sofia Eu tô muito envergonhada com você, viu, Lauren? Que decepção, meu Deus, que decepção Olha o que você fez com a sua irmã Só de maldade Ué, ela tinha falado que eu nunca tinha entrado na piscina? Não, deixa Nós vamos sumir da vida de vocês Que decepção, viu, Lauren? Ai, gente, eu tô muito envergonhada Mil perdões Muito envergonhada mesmo Que decepção, Lorena Tá, gente, desculpa Eu fiz isso pra chamar atenção É que eu acho a Sofia muito, muito legal Desculpa mesmo Me desculpa, Sofia Tá, tá Você vai desculpar ela? Vou Olha, pra compensar Eu quero levar vocês na minha casa, tá? Que a minha casa é enorme Tem um espaço muito grande Vocês vão adorar Tá bom? Não Não, Sofia Você não quer ir? Lá, você vai adorar, Sofia Minha casa é enorme Tem um jardim imenso pra vocês brincar Espera Sofia É melhor a gente ir Sabe por quê? Porque quando a gente chegar lá A gente vai fazer o terror da vida delas Elas não sabem o castigo Que vai ser a gente lá Vamos? É Tá bom A gente aceita a visita lá Ai, que bom É isso aí Agora bora se secar Vamos, né? Eu acho que a gente começou Nossa amizade com o pé esquerdo Oh Eu acho que você fala demais Sua voz me irrita E tudo isso aqui Soa muito falso Tá, mas eu acho que você está me julgando por pequenas atitudes Pequenas atitudes? Até agora você foi muito marmozinho Tá, mas eu prometo melhorar, tá? Tá, tá Ó, tá vendo esse quarto aqui, ó Ninguém usa ele há anos O pessoal achava que esse quarto aqui era mal assombrado Mas a verdade não era Era os ratos que ficavam andando aqui de noite Ai, credo E você vai me deixar nesse quarto com ratos? É, mas não é aquelas ratazanas de esgoto que é desse tamanho também, né? E na hora que eu estiver dormindo e ele vem no meu lençol? Aí você cobre ele Se ele estiver com frio Aí você dá um abracinho no rato Cuida dele Ai, credo Eu não vou ficar nesse lugar Você vai ficar sim Mas fica tranquilo que eu vou dar um jeito aqui nesse quarto antes, tá bom? Vai, pode ir Olha só ele, caramba Olha A piscina Sofia, eu juro que eu nunca mais vou te empurrar na piscina igual daquela brincadeira, tá? Ah, brincadeira Então é assim que você brinca Empurrando os outros na piscina Estragando a blusa da própria irmã Olha, eu não sei como você foi criada Mas como eu fui criada Eu aprendi a respeitar as pessoas, sabe? Eu também respeito as pessoas Só que eu nunca perco uma piada Ah, nossa Eu tô morrendo de rir Mas por dentro, tá? Barata nojenta Matou Essa mulher tem que dormir nesse quarto mesmo, cheio de barata É assim que eu recebo as visitas Pra ela ficar bem longe da minha casa depois Ai, que coisa Ela vai pensar que isso aqui é um chiqueiro E nunca mais vai vir me visitar Ai Opa Droga Acho que a gente tá Ah, meu Estão baratando a minha calça Castigo Barata Rato Eu não entendo como vocês conseguem viver aqui Seu pai nem trabalha Vocês vivem do quê? De vento? Não Na verdade É... O dinheiro da família dele ajuda, sabe? Ele tem um irmão rico O mijão Ele sempre ajuda a gente Quando precisamos Irmão rico? Será que ele vem aqui? Ah Não sei Faz um bom tempo que ele não vem A gente podia visitar ele, né? Porque esse é seu parente É meu parente também Ai, credo, garoto Você só sabe levar vontade Em cima das pessoas, né? Ai, tá Tá bom Eu acho que eu vou pro quarto Porque A minha companhia já basta Ah, mas que nojo O que é que tá acontecendo, pai? A barata entrou na minha calça aqui Você acredita que eu fui arrumar aquele quarto sujo lá do fundo Pra sua tia chata E tava cheio de barata voadora E tia rato andando pra tudo que é lugar E um rato ainda roubou meu cobertor Será que o rato tem frio? É, Sofia E rato vai sentir frio agora? É, claro que sente Mas Rato precisa de cueca, Sofia Cueca? Rato de cueca? Como assim? É, porque tinha uma cueca minha lá E o rato pegou e saiu correndo com ela Acredita? Ô, pai Você tem certeza que isso era rato mesmo? É Se não era rato, era o quê? O rato cueca? Ai, pai Tira esse negócio daí Tá muito chato Ah, filha Se eu mudar de canal Vai que começa a sair rato da TV Eu tenho medo Rato? Esquece esses negócios de rato Só tinha no seu quarto E também você só vai ver eles à noite Se te devolverem o seu cobertor, né? É Mas não sou eu que vou dormir nesse quarto, não É a sua tia Sai fora Ai, sério que você ia fazer isso? Coitada, pai Já tá feito, filha Ai, sabe Às vezes eu tenho medo da minha irmã Ela é um pouco Não Muito estranha, né? Só ela? E aquele seu primo Marcelo? Aquele era terrível O que é o Marcelo? Seu primo que veio aqui, Sofia Que quebrou a TV com a bolada Você não lembra? Ah, nossa Verdade Ah, e ela tava conversando com ele Agora há pouco E eu ouvi ela dizendo Que ele vai vir pra cá Vira essa boca pra lá Eu não quero nem ouvir o nome desse menino Aqui nessa casa de novo Espero que seja mentira É Olha Não muda de canal Porque é o controle do ar-condicionado Ai, ai Isso aqui é a mochila da Sofia Ela não vai ficar brava Se eu só olhar, né? Então esse é o diário da Sofia Deve ter todos os segredos dela aqui Então é isso que ela acha dele? Eu preciso contar isso pra ele Tio Zeto Você não sabe o que eu descobri no diário da Sofia O que que foi? É O que que foi? Deu bom meu diário? Pode pegar seu diário Eu já li tudo mesmo E eu descobri O que que você acha do seu lindo paizinho Como assim? O que que foi, filha Que você escreveu aí de mim? Sabe o que que ela escreveu, Tio Zeto? Ela falou Que você foi a pior coisa Que apareceu na vida dela E que também que você era um caipira do mato E que ela esperava Um fazendeiro ícone E apareceu você Não Não, pai Não Isso foi quando eu te conheci Foi antes de tudo que a gente viveu Olha Foi Eu mudei o pensamento É sério Por favor, acredite em mim É sério, pai Tá bom, filha Tudo bem Eu vou pro quarto Que eu não tô muito bem Eu preciso descansar, tá bom? Pode ficar tranquila Ah, mas pelo menos lá Os sapos gostam de você, né, Tio? Olha o que que você fez Não precisava ter feito isso Comigo nem com o meu pai Eu não penso mais isso dele, tá? Foi há muito tempo atrás Mas já pensou, não foi? Credo Mas que família sentimental E aí, dormiu com as baratas? Ai, certo Você é muito nojento Você é muito nojento Me colocar no quarto com barata E os ratos? Você não viu, não? Rato? É? Ai, que nojo Tinha rato? E o topete, você não viu? Não, não Que topete? Um rato Que tinha até um topete Assim Esse aí quase me pegou ontem É o mais nojento que tinha Ai, credo, viu? Eu tenho que ir embora dessa casa Ah Nojo Olha, você teve uma ideia boa Eu acho que você tem que ir embora mesmo E já Tá fazendo hora extra na minha casa Pode entrar, pai Desculpa Mas não é seu pai, não Sou eu Ah Você jura que é você? Nem percebi, sabia? Ah, desculpa Eu sei que eu tô te tratando muito mal Esses dias Olha Eu não vou cair mais no seu papinho, tá? Você tá falando demais Eu não caio mais depois do que você fez Então Só sai do quarto, vai Agora Se você falar sim ou não Sai Ah, é? Você não sai? Não Eu vou te tirar então, sabia? Tira Melhor Eu vou chamar o meu pai Ô pai Oxi Elas devem estar brigando de novo Elas têm que parar com isso Toma Pra você voar Que voar o quê? Você tá me achando cara de bruxa? Deixa que Sofia, não olha aí Ei Por que essa gritaria toda aí? Ô pai Ela entrou aqui no quarto Sem eu permitir E ainda por cima não quer sair Mentira Ela falou que eu podia entrar Que? Eu achei que fosse meu pai Não você É Sofia Você achou que era eu E entrou essa assombração aí, né? Ó Não importa o que aconteça Eu sempre vou acreditar na minha filha Mas eu não vi aqui Pra dar razão pra ninguém Então tá aqui pra quê? Pra botar ordem Que eu não quero ver vocês brigarem Então como o dia tá bonito Eu pensei em fazer alguma coisa Vocês sugerem algo? Já sei Que tal expulsar ela daqui? Que tal puxar o cabelo da Sofia? Ó Chega Expulsar ela daqui é bom Quer dizer Esquece isso Sabe o que eu tô pensando em fazer? Um piquenique E tá decidido Não quero ver cara feia Gente É bom achar um lugar bem tranquilo aqui Pra gente fazer um piquenique, né? Já sei Que tal uma flor com espinhos Pra Lauren sentar? Desejo mesmo pra você Ô gente Vocês tão falando demais Eu não gosto de briga Vamos ficar calmos Você tem que ser cavaleiro igual eu Tranquilo E andar de braços dados também Tá daqui é mulher É Dei gracinha pra você Intimidade Que coração duro hein Que seu pai tem O que faz pra amolecer o coração dele Sofia? Ah Vocês irem embora E o Netinha Ninguém gosta da gente Tô vendo Ó Aqui eu acho que tá bom Nesse lugar Senta aqui ó Sabe o que seria bom Sofia aqui nesse piquenique? Se a gente tivesse chamado seus primos O Ursinha, a Franzinha e a Bianquinha E o seu tio Meu irmão E o Clipe É Ai Precisava não pai Eles daí não precisariam passar por isso Tudo aquilo Esse seu tio É aquele tio que você falou Rico? Rico? Mas ele é bonito? Ah Você quer conhecer ele então? Hum Pera aí que eu vou ligar pra ele agora Sofia Liga pra ele aí Ô Zetão Quanto tempo hein Como que tão as coisas por aí? Horríveis O mau humor continua né irmão Cadê minha sobrinha linda? Oi tio Você poderia nos visitar né? É Então Não vai ter como Eu tô de saída pra Polônia agora E depois vou pros Estados Unidos Talvez quando voltar da Disney A gente pode marcar alguma coisa Oi gatão Irmão Você não quer me levar pra essa sua viagem? Quem sabe na próxima E aí se já tá com o Zeto Quem sabe ele vai cuidar de você Eu não Sai pra lá Beleza? Falou irmão Fique em paz hein Em breve nos veremos Tchau 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 Até mais Nossa Nem deu tempo de eu falar pra ele Que eu queria ir pra dia Sofia Eu acho que esse piquenique aqui Não foi uma boa ideia não Por que pai? Ah Eu tô com a cabeça cheia de coisa pra resolver agora Tá Miolo tá confuso Vai lá tia Eu cuido das comidas O que que foi pai? Você parecia estar tão bem E depois que meu tio ligou Você ficou estranho É que eu tenho saudade dele fia Dos tempos bons que nós passamos Mas ainda bem que eu tenho você ainda É Tem que agradecer mesmo Ainda bem Eu sempre vou estar aqui Eu sei fia Mas eu tenho medo de ficar velho E não ver você crescer Ah Vai sim Vai sim Olha Que gracinha que ele chamou aqui Você viu isso? Ninguém vai reparar se eu pegar alguma coisa aqui E nem daqui Olha Quem deu ousadia pra você ficar com gracinha comigo? Que liberdade é essa? Não era você que falava que sua irmã não gostava de mim? Que ela falava mal de mim pra todo mundo É Mas a minha irmã não soube apreciar um homem tão bom desse Olha O meu pai não tá precisando de ninguém no momento Tá? A gente tá muito bem assim Mas Sofia Você precisa de uma mãe pra cuidar de você Tá Tá Talvez eu até precise Mas não vai ser você Vocês duas já estão causando demais Ai Sofia Nós somos pessoas do bem Que gostam de vocês Olha a Lore Tadinha O que é isso? Ela tá comendo tudo? Essa menina é um dragão O que é isso? O que aconteceu aqui? Eu comi Ah não me diga Você só pensa em você Você não pensa em ninguém né? Tinha um monte de gente que ainda quer comer E você come tudo né? Desculpa Eu tratava com muita vontade Olha o tamanho da barriga dessa menina Que ficou Ai gente Me desculpa Aquela sopa de compulsão alimentar E ela tem esse descontrole Sabe? Ai ela come tudo Não quer nem saber Sofia Será que eu tenho isso ai também? O que? Vontade de comer? Não Vontade de dormir demais Porque as vezes quando eu deito Eu tenho sono toda hora Eu durmo por horas e horas E eu não quero levantar mais Nem 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 lascando Ah No seu caso Esse se chama preguiça É Pode ser Tá gente Desculpa Eu juro que eu não vou comer mais nada Comer mais o que? Você já comeu tudo Mais nada Pior E eu ainda estou com fome Você quer que eu compre alguma coisa pra vocês comerem? Eu quero que você compre uma cruz Pra sair de perto de mim Castigo Se estiver procurando um homem Liga lá pro meu irmão Ele vai estar te esperando Eu tenho que pensar num jeito de vocês pararem de brigar É o dia inteiro isso Parece um castigo Mas você sabe né pai Que não fui eu que comecei Pra essa menina que chegou causando E com aquela coisa ruim dentro dela Nada a ver Você que não deixou entrar na sua vida É Você nem entrou na vida dela E já causou esse furacão todo Credo Olha Eu estou pensando numa coisa aqui Lá vem meu pai É sério Fia Loren Por exemplo Se você tivesse uma irmã E ela chegasse na sua casa Assim Igual aconteceu Faz de conta que você é Sofia Como que você iria tratar ela? Ah eu trataria ela como uma rainha Como eu deveria ter tratado ela É E você Sofia? Imagina Que você é a Loren agora Você Como uma irmã Está indo visitar a outra irmã Como você gostaria que sua irmã Te recebesse em casa? Ah Muito bem É óbvio Mas como eu seria a visita Eu iria com muito respeito E humildade Tentar conseguir amizade com a minha irmã Perfeito É isso Hoje Vocês vão inverter os papéis A Loren Vai ser a Sofia Minha filha E você vai ser a minha sobrinha Não Mas não Claro que não Não quero saber Assim Vocês vão tratar bem Uma a outra Vai entender como cada uma pensa E como tem que ser tratada Acabou E é isso Ai não dá pai Sério Essa menina é muito chata Ela fica reclamando até do sol Eu não reclamaria assim não Oi Loren Você é a minha sobrinha Ela é a minha filha agora Agora gostei Realmente ela tá no lugar dela Você não pode falar assim com ela Não foi essa educação que eu te dei Ô filha Pede desculpa pra ela agora Tá Desculpa Isso Agora vocês estão entendendo Coloque-se uma no lugar da outra Que vocês vão mudar as atitudes A partir de agora Entendeu? Só que agora vão passear por aí Que eu preciso descansar Vai Vai brincar Em outro lugar Ó Mas não vão pra muito longe O Zé é até muito inteligente Que bom que você sabe E eu também sei que a Loren é super legal Carismática Inteligente Tá, 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 tá Fala logo Bom Eu ouvi dizer Que tem uma cachoeira no final dessa trilha Até que eu não sei Quanto essa trilha dura Ah Já tô até vendo que a gente vai se perder, né Eu nunca me perco Pensando bem Eu sou a Sofia É E aí mano Esse banco aí é seu? Você comprou? Oxi Quem é você, rapaz? Eu só tô querendo tirar um cochilo aqui Oxi Mas você tá com aquelas meninas ali Elas foram pegar a trilha Aquela trilha ali é perigosa Cheia de cobra, bicho Se eu fosse você Eu ia atrás delas Ah, rapaz Tá de olho na gente pra casa? Ó Se conselho fosse bom Não seria de graça Eu vou nessa Passar bem Nossa Tá bom, né Olha o que você fez, garota A gente tá aqui perdido No meio do nada E quem disse que eu vim sozinha Lore Olha, esquece esse negócio De trocar nome Eu sou a Sofia E você é a Lore Pronto, final Tá bom Do jeito que você quiser, Sofia Olha Eu vou voltar, tá bom? Se você quiser continuar Aí nesse caminho aí Perdido Eu vou voltar Sozinha e sem você, tá? Tá bom Eu não preciso dela mesma Onde será que elas foram? Que trilha é essa que elas pegaram? Eu falei pra elas ficarem por perto Mas elas foram pra longe Ai, agora eu não tenho nem celular pra ligar pra elas Nem chifre de boi pra gritar pra elas me ouvir Só espero que elas fiquem unidas E não briguem E voltem juntas pelo menos Eu não acredito que eu tô perdida Mas ninguém precisa saber disso Mas eu tô com medo de continuar E de voltar Eu não devia ter falado assim com a Sofia Ai, ai, ai Ela acha que eu vou cair nesses joguinhos Gritando acha que eu vou lá atrás dela Só nos sonhos dela, né? Tá bom, pai Eu vou fazer isso Mas por você Porque apesar de tudo Ela é minha irmã, né? Você acha que eu caio nesses seus joguinhos? Vai, levanta aí, vambora Eu fui picada por uma cobra Olha aqui Meu Deus, tá Quando que foi isso? Você viu que cobra que era? Eu não sei Foi muito rápido Tá O que eu faço? Eu não sei o que fazer Sei lá Liga pro Marcelo Eu acho que ele é escoteiro Marta Alô? Fala mais alto que eu não tô ouvindo Quem é? Sofia? Que Sofia? Ah tá Minha prima Mas por que você tá me ligando? Que? A Lauren tomou uma picada de cobra Não acredito, não é possível Me manda a localização Tô indo aí já Já era pra elas terem chegado Não importa onde elas tivessem ido Já era pra estar aqui Eu nunca mais vou tirar o olho delas Agora eu vou ter que achar qualquer trilha Qualquer caminho e entrar Eu preciso encontrar aquelas duas Pronto Eu já liguei pro Marcelo E ele já tá vindo A gente também tem que encontrar meu pai, né? Né? Quer dizer, o nosso pai, né? Porque a gente trocou os papéis Mas... Enfim Agora a gente tem que ser irmãos unidos, né? É... Obrigada, irmãzinha Por tudo que você fez por mim Eu sei que eu fui muito idiota com você É, você foi mesmo Mas eu sei que você faria isso por mim também Então vamos encontrar meu pai, né? Mas o problema é que ele não tem celular Ai meu Deus O GPS tá indicando que as meninas estavam por aqui Ai meu Deus Hã? Que? É o tio Zeta ali embaixo? Tio Zeta! Ê? Marcelo? O que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui porque As meninas estão por aí Perdidas no mato Ué, mas como que você sabe Que elas estão perdidas no mato? É, elas me ligaram Falando que uma levou uma picada de cobra Tem que ir lá ajudar Picada de cobra? Irmã, calma, tá? Vai ficar tudo bem, calma Pior que tá doendo muito Eu acho que eu tô perdendo os meus sentidos Eu sei, mas ó, calma É, eu tenho certeza que o Marcelo já tá chegando com meu pai Eles vão te levar pro hospital a tempo, tá? Olha, eu não sei o que eu posso fazer por você agora Mas eu vou estar aqui do seu lado, tá? Você é a pessoa mais incrível que já apareceu na minha vida Mas Marcelo, você não usa bússola, não? Não, né? Pra quem usar bússola Já tem o celular da localização exata Tá E pra onde a gente tem que ir? Eu tô perdido agora A gente tem que achar logo elas Tô desesperado aqui Pra lá Elas seguiram o caminho da trilha Parece que foi ali É reto? Uhum Então vamos, vai Então Tio Zeta, a gente tem que marcar aí pelas árvores Alguma coisa pra gente poder voltar por aí Voltar de onde a gente veio Ah, deixa, deixa, deixa Você quer o quê? Eu tenho uma fita vermelha aqui Dá pra gente ir marcando Esquece isso, não precisa marcar árvore nenhuma A gente tem que chegar logo lá Porque elas estão precisando da gente Tá bom, vamos lá Ah, e eu tenho que te confessar uma coisa O quê? Muito sério Naquele dia que eu fui nessa casa, lembra? Lembro Então, fui eu que chutei a bola e quebrei o seu vidro Ah, eu sabia que era você Mas eu posso te confessar uma coisa também? Uhum Lembra naquele dia que você tava em casa E apareceu um monte de assombração E espírito assustando você? Era eu e a Sofia A gente fez isso pra você ir embora logo Senão você ia destruir minha casa Não ia sobrar um tijolo lá dentro Não acredito que foi isso Eu fiquei duas semanas sem dormir E até fiz xixi na calça Acontece É bom que você lava as cueca Será que eles vão demorar pra chegar? Parece que eu não tô sentindo mais minha perna Calma Olha, eu acho que eles estão chegando Minha paz sempre dá um jeito Oh, Lauren Oh, Lauren, acorda Fica acordada, pelo amor de Deus Não dorme Lauren Lauren Tio Zé, olha ali a Sofia Elas mesmo Marcelo, vamos lá que ainda dá tempo de salvar elas Vai, vai Oh, filha Fia Aconteceu alguma coisa? Vocês estão bem? Não, a gente não tá bem Ela levou uma picada de cobra E agora perdeu o sentido Ah, não acredito Então a gente tem que levar ela pro hospital Pra ela tomar o soro Mas a gente tem que sugar esse veneno dela aí Que tá na perna O quê? Não, não Isso é a pior coisa pra se fazer A gente vai deixar o ferimento dela livre Acalmar um pouco ela e dar um copo de água pra ela, né Daí a gente leva ela pro hospital É, mas ela já desmaiou Ih, verdade Ó, é o seguinte Ó, é o seguinte A gente vai levar ela pro hospital agora Pra ela tomar um soro E filha Obrigado por você ter cuidado dela Você fez exatamente o que eu imaginei que você fosse fazer Incrível você Vai Eu vou levar ela Ai Ai Acho que eu tomei uma picada Eu tomei Deixa eu ver Não é uma picada É só um espinho de árvore Ah, tá Pensei que era uma picada Eu já tava ficando até tonto É Tonto você já é, né Ah, meu Deus Tonto eu vou ser doce Fia Eu vou levá-la pro hospital Pra ela tomar o antídoto, tá bom Você e o Marcelo vão lá pra casa E ficam lá Espera eu ligar, tá bom Não sai de casa Tá A gente vai estar te esperando Tá bom, fia Tô indo Nossa, Sofia Finalmente a Lori vai voltar hoje Ela ficou dois dias internada no hospital É verdade Eu tô muito ansiosa pra chegada dela Daqui a pouco ela chega com meu pai, né E você e ela Vamos continuar brigando? Ah Da minha parte Nunca mais E você Vai continuar quebrando as coisas? Óbvio que sim, né Tô brincando, tô brincando Tô brincando Claro que não Não vou É bom assim Gente Fala quem chegou aqui Irmão Vem Deixa eu te ajudar a sentar E aí Como que é ficar internado lá no hospital Pelo menos a comida de lá era boa Tinha que ser você, né Só pensa em comida Mas obrigada por tudo que você fez com mim Eu sei que se não fosse você Eu não estaria aqui E Sofia Eu queria conversar sós com você E Marcela A gente tá sobrando aqui Vamos Ixi Tio Zeto A tinta da parede continua saindo fácil Tu vai ter que pintar depois Eu não acredito que você fez isso Eu tava quase ficando seu amigo E você pede e começa a me irritar de novo, menino Ah, vamos seguir, vai Vamos logo Tá, desculpa Sofia Eu vim falar um negócio com você Com meu coração totalmente aberto Me desculpa por tudo que eu fiz pra você até hoje Você é minha irmã Minha heroína Se você não estivesse lá por mim Eu não estaria aqui conversando com você Me desculpa mesmo Eu te amo muito Tudo bem Eu te desculpo Ah, eu também te amo muito Não vamos mais brigar não, tá? A não ser que você pegue a minha jaqueta favorita Aquela rosa? Uhum Fica tranquila Aquela não pega mais não É bom Boa, você fica se bagunçando Vai, vamos logo Vai? É, vai você Você fica fazendo barulho no dia inteiro Na casa, eu acho Não dá pra ficar assim Feliz Páscoa Coelhinho chegou um pouco atrasado Mas trouxe surpresa Consegui escapar da cadeia E dessa vez meu plano vai dar certo Eu vou levar a Sofia comigo Eu não sei como agradecer vocês Eu aprendi muito em poucos dias Ah, eu também aprendi muito com você Você chegou aqui terrível E tá saindo transformada, hein? É verdade Você chegou aqui terrível E agora tá saindo razoável Acho que o veneno da cobra Te ajudou a melhorar Se bem, né? Que cobra com cobra Ai, não precisa disso, né? Não fala assim dela Ela é meu irmão E eu amo ela, tá? Parou É, eu sei Eu, Sofia Vocês sabem que eu tô brincando, né? Mas graças a Deus Aquela sua tia já foi embora Aquela ali era um castigo É E agora é isso, né? Ai, agora chegou a hora triste A hora da despedida, né? É Preciso atraí-los aqui pra fora Vou ligar o som Oxi! O que é isso? É uma frase, né? Que tá repetindo É O coelhinho tá aqui fora Credo O coelhinho tá aqui fora 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 Deixa que eu lavo pra casa Não, eu tô com um pressentimento muito ruim Sei lá, tá alguma coisa esquisita demais Loren, é o seguinte Vai embora e vai com cuidado Se acontecer qualquer coisa, não volte aqui Credo, pai Não fala assim Se acontecer qualquer coisa, volta aqui sim Tá bom Desculpa, é que às vezes eu confundo as frases Se acontecer qualquer coisa, você volta aqui Que a gente cuida de você Porque a gente é sua família, tá bom? Tá bom Tchau, tchau Tchau, cuidado Oi, moçadinha, beleza? Tudo bem? Oi Você que saiu a vida pela casa? Sim, é minha irmã, por quê? Ah, eles estão te chamando Parece que você esqueceu alguma coisa lá Esqueci Ué, vai ser possível, eu peguei tudo Ai menina, é assim mesmo Uma coisinha ou outra, às vezes a gente esquece Vamos lá, eu volto com você? Tá bom, obrigada Ai, acompanha pela série Você tem a chave? Que aí não precisa nem chamar ninguém lá dentro, né? Você já pode entrar Eu acho que eu tenho sim Oi, moça É melhor você esperar lá fora Eu não te comentei pra você entrar Você vai ficar bem quietinha Vai abrir aquela porta Se você der um grito Uma coisa muito ruim vai acontecendo, entendeu? Tá bom Nossa Sofia A sua irmã era chata demais aquela menina Quando ela chegou aqui, lembra? Verdade Ela chegou aqui insuportável Mas depois ela foi mudando, evoluindo Até que foi bem rápido, né? Ela mudou bastante É verdade Assim, é que ela tem muita referência ruim de família Eu não sei que criação que ela teve Pra ela ficar daquele jeito Mas assim No fundo, no fundo Ela é uma menina boa Nós sabemos disso E aí vocês duas entenderam A importância de ter parentes De família próxima Irmãos E vocês foram Estaram muito bem, né filha? E ó Agora Deixa ela lá Bem longe no canto dela Que eu quero só ter minha paz agora Apesar de tudo Ó, e ouve bem Eu quero que você chame a Sofia e o Zeto aqui embaixo Eu vou ficar escondida aqui Tá? E você não abre a boca Não fale nada Tá, eu juro que não fale nada Vai, chama Sofia O papo tá bom Mas você precisa descansar, tá bom? Porque você tem prova amanhã E você tem que estudar Nossa, nem me fale Nem vou de matemática Eu odeio matemática É? E quem gosta? Zeto Sofia Sofia Oxe É a voz da Lauren Mas o que que ela quer? Por que que será que ela voltou? Ela deve ter esquecido alguma coisa Ah Vamos lá Agora menina Esqueceu alguma coisa? Só não esquece a cabeça Porque tá grudada, né? Olha É melhor você ter um lembrejo Porque depois eu... Ai Ai O que aconteceu? Eu não entendi nada Parece que eu vi aquela madrasta Ou foi um pesadelo Ué Ué Desceu Ah não Me trancaram aqui dentro E agora? Não é possível Como que você conseguiu escapar da polícia? Como? Foi muito fácil, Sofia Você achou que eu ia ficar lá muito tempo presa? Claro, né? Eu achei que você ia ficar presa lá pra sempre Me voltei pra me vingar de você Mas quem você afinal? O madrasta da Sofia Que cuidou dela quando ela era pequenininha Sofia Eu acho que eu tô passando mal Eu acho que eu tô tendo aquele Tremelique de novo Garota Olha aqui Nessa escola aí que você saiu Eu já sou formada, hein? Não Não Mas ela tá falando a verdade Ela tem esses ataques de Tremelique Pega uma água pra ela Isso é muito grave, sério Olha aqui Se você tiver tentando me enganar Você não vai escapar dessa? Não tem problema Eu já te enganei Vai, Sofia Vem de ajuda Vem, olha Vem, olha Ai, meu Deus Será que a Lori vai conseguir escapar? Nossa, e meu pai? Eu preciso de ajuda Pra que lado foi Sofia, hein? Ai, meu Deus Eu preciso buscar ajuda Porque se a madrasta ficar solta Ela vai fazer algum mal pra minha família Mas como? Já sei Vou mandar um áudio pro meu time, Jão Ele vai ajudar a gente Ah, não Ah, não Meu Deus Meu celular descarrega bem quando eu preciso Não é possível Ai, meu Deus Meu Deus Ah, madrasta Onde que tá a Sofia, hein? Eu vou ligar pra ela Ah, não Eu não acredito que ela tá sem bateria Justo hoje Como que eu abro isso aqui? Tá trancado Eu lembro que eu vi num filme Que a mulher tirava o grampo do cabelo E conseguia abrir a porta Só que eu não tenho grampo no cabelo Eu não tenho nem cabelo O que eu posso fazer? Olha isso aqui Será que isso aqui dá? Ah Eu não acredito Será que eu consegui? Ah Sofia, te encontrei Você nunca vai se esconder de mim Onde será que a Sofia se meteu, hein? E eu não conheço nada, fura Ah, não A madrasta achou ela Essa mulher parece um cão Toda hora ela volta Parece parente chato Eu tenho que manter a cabeça no lugar Pra poder achar minhas filhas Onde será que elas estão? Sinto me informar Tem mais ou menos Qualquer Ué Ela tá lá dentro E eu não vi Ela vem de casa Você deve ter me assistindo agora, Zé Sofia Aqui você não vai conseguir Se esconder de mim, garota Eu vou te encontrar Parece que a Sofia Deixou alguma coisa a cair Ei Você precisa de alguém? Eu tô bem aqui Você deve estar me assistindo agora, Zé Sinto lhe informar Mas as meninas estão comigo E você nunca mais vai encontrá-las Seu fraco NÃO Pode me levar com você Deixa a Sofia pra lá Me leva com você Não é assim Eu tenho contas a acertar com a Sofia E eu tenho certeza que ela tá aqui Quero encontrar ela Não, mas eu juro que eu sirvo você Pro resto da minha vida E eu tenho certeza que eu sirvo bem melhor Do que a Sofia Você é mesmo muito corajosa Preciso de alguém assim comigo Mas você tem que jurar Que você nunca vai questionar o que eu mandar Aí eu te levo No lugar da sua irmã Sim, senhora Eu faço tudo o que você quiser Sofria? Fia, você? Fia, você tá bem? Aconteceu alguma coisa com você? Eu tô bem Mas pai A madrassa levou a Lore Pra longe Eu não sei pra onde Ai, que coisa Você sabe pra onde que ela foi? Não sei Mas a gente precisa salvar ela Claro, filho A gente vai salvar ela Só que primeiro A gente precisa pensar De como a gente vai fazer isso Vamos pensar em um plano Vamos pra casa E lá a gente vê o que faz Tá bom? Bom dia Que bom você tá vendo Você é minha nova filha agora E primeiro você vai fazer uma faxina na minha casa E depois você vai no parque pedir dinheiro Não Sabe o que eu vou fazer? Isso Ai Isso é pelo que você fez com a minha irmã A senhora vai chegar, tá? Eu só preciso avisar a minha irmã Que eu tô salvo Pai Eu tô acabando de ver a mensagem que a Lore me mandou Ela disse que tá bem Já voltou pra casa E conseguiu fugir da madrasta Ai, filha Que notícia boa Ainda bem que deu tudo certo É Tudo certo mais ou menos, né? Até porque a madrasta tá solta ainda Ah Mas se ela vier aqui agora Ela vai se arrepender Você pode ter certeza Vai Você já falou isso três vezes E nas três vezes Ela nunca se arrepende Mas dessa vez ela vai Ah, se vai Ela é a mulher da minha vida Maravilhosa O que você não conhece ainda? Ela é carinhosa Gentil Inteligente É louco Mijão Essa daí, ó Laçou seu coração mesmo Pra você ficar apaixonado desse jeito Gamado Eu nunca te vi assim Laçou E laçou de verdade Nossa E ela tá ali, ó Cadê? Oi Esse é meu irmão Calma aí Você tá saindo do vídeo Sem ter assistido o vídeo passado Mas aí você não vai entender nada Os meus vai ficar confuso Então vai E clica aí no vídeo anterior Pra você assistir E entender toda a história Da trama do Tio Zeto Aí você vai ficar feliz Vai Clica Agora